A nova lei A alegria em nome da rainha E folia em nome de rei A alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Ai No mar arrujei Ai Eu naveguei E aprendi A nova lei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita rei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita rei Ai O arrujei Ai Como eu voei E aprendi A nova lei A alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei A alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Ai Eu partirei Ai Eu voltarei A nova lei Vou confirmar A nova lei A nova lei A alegria em nome de Cristo Porque Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis A alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis A alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis A alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Deus